Olá, Léo Saldanha da Fox, e eu tenho aqui uma novidade bem bacana da Fujifilm. Olha, uma das matérias que mais teve audiência no canal aqui do YouTube, recente, tratou justamente da questão das selfies, das fotografias em estúdio, que as pessoas vão no estúdio, foi a tendência dos estúdios selfies. E outra matéria recente que também bombou foi da Polaroid, com o seu lançamento, a menor câmera Polaroid do mundo. Eles disseram que é a menor câmera instantânea. Não sei se é de fato, a marca dizendo, às vezes o fabricante exagera, mas o que eu trouxe aqui é outra novidade super recente, lançada lá fora, que foi apresentada numa matéria da Gizmodo, no Brasil e também lá fora. Essa nova impressora da Instax para jogadores do Pokémon, do Pokémon Snap. E basicamente são duas versões, uma versão com a temática do Switch, que é aquele jogo famoso da Nintendo, que faz muito sucesso, e outra versão personalizada dessa impressora com a capinha do Pikachu. O Pikachu é um personagem que faz mega sucesso. E a ideia é uma câmera, desculpa, uma impressora de bolso da Instax Mini Link. A Instax Mini Link é uma impressora que foi lançada não tem tanto tempo assim, justamente para você imprimir suas fotos de smartphone. Há uma tendência forte do avanço dessas impressorinhas de bolso nos últimos, eu diria, sei lá, cinco anos pelo menos, que elas foram avançando junto com a onda da fotografia analógica, das câmeras Polaroid, da própria fotografia analógica em si, da fotografia instantânea. E a Fuji liderou esse processo. A Fuji lançou em Instax em 98, e de lá para cá viu o ressurgimento da impressão com jovens, com crianças nos últimos anos, e com vendas muito fortes. Eu vi uma matéria recente da Espanha, impressionante os números na Espanha das vendas de Instax. E no Brasil, até onde eu sei pela Fujifilm, as vendas daqui também estão muito fortes. E aí o que é interessante dessa impressora, primeiro essa ideia feliz da Fujifilm, de criar um produto personalizado para o pessoal gamer. Videogame é um dos segmentos que mais bomba, lida com paixão, é muito forte. E aí personalizar, ainda mais com um personagem apaixonante, como o do Pokémon e o Pikachu, né? E ainda para jogadores da Nintendo. Então, realmente, essa versão atualizada da Instax Mini Link com esse personagem, certamente vai fazer muito sucesso. Só que não é só isso. Não basta você ter um produto que imprime as fotos na hora para essas pessoas que curtem jogar videogame. A ideia é você justamente ter uma solução que imprima as fotos do Pokémon Shots, né? Quer dizer, os Poké Shots, que eles chamam. Então, você pode imprimir essas cópias, criar e personalizar usando o aplicativo da Instax, um aplicativo que permite você usar os personagens, tanto do Pokémon quanto da Nintendo. A ideia é muito feliz. Está aqui o modelo, está aqui na tela, esse modelo fascinante aí, bonitinho. Uma capinha, você coloca a impressora, está ali dentro, uma impressora aqui para smartphone, claro, né? E mostra, o que eu ressaltei na matéria, o quanto a Fujifilm está antenada com as possibilidades. Não é de hoje que a Fujifilm e a Instax têm versões personalizadas e temáticas para personagens de desenho animado, Hello Kitty, Star Wars e outros. Mas essa ideia dos videogames eu acho que é mais forte, de você imprimir ali uma cena que mistura você, ou só do jogo que você está jogando, no caso do Pokémon, ou você com algum personagem, como Mario Bros., por exemplo. E essa edição especial, né? São duas versões, a versão do Pikachu e tem uma versão do Switch, até onde eu entendi. E outro ponto importante é que a fotografia com videogame, fotografia dentro dos games, cresce. Seja com realidade aumentada, mas principalmente nos jogos, para PlayStation, para Nintendo, o modo fotografia ganhou muita força e tem até uma legião de artistas criando, isso aí é uma matéria em revistas importantes de fora, portais de notícias mostrando verdadeiros artistas. Está ligado um pouco com essa onda cyber e com a onda do metaverso, de você estar dentro do Roblox, desse Minecraft, esses universos que você fica lá dentro. Tem gente fazendo formatura, casamento dentro de videogame. E a gente está vivendo um momento de pandemia, então intensificou isso. Mas é uma graça, né? Eu acho que o ponto alto aqui é o design acertado. É uma capinha, você encaixa a impressora da Instax, né? E você tem. Aqui na notícia, a Gizmo deu essa notícia primeiro, eu gosto de citar sempre a fonte, né? Falando que na época do Pokémon Snap, no Nintendo 64, que é lá de trás, né? Dos primeiros, da nova fase dos videogames, as locadoras da Blockbuster, que nem tem mais, né? Que foi devorada pelo mundo digital e pelo Netflix, eles instalaram o que chamavam Pokémon Snap Station, que permitiu aos jogadores levar esses cartões de memória N64 cheios das melhores fotos para imprimir uma folha de adesivos com seus Pokémon favoritos. Então é uma coisa que já vinha de antes. E não tinha tanta força, né? Ainda a rede social agora, com os smartphones, rede social. A ideia é muito feliz, 20 anos depois, a Fujifilm trazendo isso nessa versão Minilink especial com o aplicativo para iOS e Android, que funciona como intermediário entre o Nintendo Switch e a impressora. E eu achei sensacional a ideia, né? De você ter essa versão. Então você tem um produto que foi criado, inspirado numa fase que tinha essas estações dentro das locadoras de filmes, que você iria lá para alocar na Blockbuster. E aí eles pensam numa edição inspirada muito nesse lado. O Game Boy também tinha, que era um dispositivo que você jogava, né? Meio parecido com o Switch também, que também era da Nintendo, mas menorzinho e preto e branco. Eu cheguei a ter um Game Boy, acho que ali no começo dos anos 90, e também tinha o modo fotografia, tinha até uma camerazinha e tudo mais. Mas é bem bacana a ideia, né? Os usuários, então, usam o aplicativo especial para iOS e Android, que se torna um intermediário entre o Nintendo e a impressorinha. Os usuários transferem fotos do álbum de captura de tela do Switch para o rolo da câmera do smartphone, usando um processo que o Switch, o videogame gera um código QR, que o smartphone usa para se conectar ao console diretamente com uma conexão Wi-Fi. Em seguida, o aplicativo Fujifilm é usado para editar, reenquadrar imagens e adicionar os efeitos da Nintendo antes de enviar para a impressora. Aí você tem aqui a impressorinha, já pensada para isso, inspirada em edição especial, e bem bacana. São duas edições, ambas com esse diferencial, uma delas com estojo Pikachu, que vai bombar, eu acho que esse aqui vai bombar, o outro não deu para entender muito bem como funciona, e vem com um filmezinho ali com 20 fotos. Aí tem o vídeo aqui, que eu acho legal para você entender do que eu estou falando, vamos rodar aqui, rapidinho tem o outro também, mas é bem bacana, acho que merece, a gente dá uma olhada e ver do que eu estou falando em Stax Your Hero, então... tem até essa brincadeira, que você não só tire a foto, mas dê, e a ideia é de você poder personalizar com o que você quiser, e fazer a imagem para um diário, para decoração, para presentear um colega. Aqui está a versão do Switch, do videogame, esse aqui é o videogame, que você pode tanto jogar na TV quanto de forma portátil, e as fotos, e aí misturando. E aqui tem o aplicativo, esse aplicativo que eles fizeram para essa versão, um pouquinho maior do vídeo, mas é rapidinho também, vale a pena você assistir, e está aqui na matéria, como funciona o aplicativo, aí está. Então, tira a foto da tela, manda para o smartphone, e imprime. Olha a tela que você, o quadro, o frame que você quer, manda para, gera um QR Code, e aí você baixa o aplicativo, em stacks mini, para isso. E aí vocês podem escolher, entre três designs, e o personagem, manda lá imprimir, faz o QR Code, usa o QR Code para liberar, conecta a impressora, o aplicativo com o videogame, e manda para impressão. E aí vai lá e sai, com sua foto da personagem, e personalizar, essa ideia de você poder personalizar, essa mistura, é o que é chamado Fidgetal, o físico com o digital, a mistura entre as coisas, e você tem ali, o seu personagem favorito, impresso. Então, é algo que para essa geração, e para quem apaixonou com o videogame, faz muito sentido. E aí tem as opções, de personalização, de frame, de molduras, com fotos suas também, claro, não é só os personagens, você imprime, com a impressora, impressora de monestatos, um monte de efeitos, colagens, você imprimir com vários amigos, e montar, desenhar, tem muita coisa. Não é ator que está bombando, e a ideia do Fidgetal, físico com digital. Então está aí, bem bacana, acho que vai bombar, mais um bom acerto, aí da Fujifilm, com essa onda do analógico, ligado com o digital. Não é só analógico, é híbrido, é o Fidgetal, físico, mas digital, pensado para as novas gerações, que esses games aí, a maior parte são jovens. Claro que tem gente, mais adulta, até mais velha também, mas o principal foco aí, e não vai ficar imprimindo toda a foto, aquelas fotos que são para se divertir, e tudo mais. Mas você veja que a fotografia, está indo por caminhos, que a gente nem poderia imaginar, nessa nova fase. É isso, obrigado, e até a próxima.